Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Keila Leão, pra você que chegou aqui pela primeira vez. E hoje nós estamos aqui pra mais um Papo Reto, tá? Eu recebi a pergunta da Joana e a Joana mandou uma pergunta assim, professora, como eu faço pra ser uma pessoa mais calma? E o interessante, Joana, que tantas pessoas calmas, como as pessoas nervosas, como as pessoas alegres, aquelas pessoas que parecem que estão todo dia motivadas, todas elas têm um ritmo de vida que estimula elas a serem cada vez mais e mais do jeito que elas são. Então, hoje eu vou trazer aqui pra você alguns comportamentos que as pessoas calmas costumam ter e, por isso, elas costumam permanecer calmas. Então, minha linda, se você quer ter mais calma na sua vida, você precisa trazer mais pra sua rotina, pra sua vida, esses comportamentos que promovem a calma e o bem-estar, certo? E quais são esses comportamentos, né? Você precisa, antes de tudo e primeiro de tudo, eliminar fontes de estresse, isso mesmo. Elimine fontes de estresse da sua vida. Respire fundo, exercite-se, durma mais, né? Para um pouco pra analisar se você tem dormido as horas necessárias, se você tem dormido bem, leia textos positivos, né? Você precisa cultivar um comportamento mais calmo, né? E eu acredito que se organizar melhor traz mais calma pra sua vida. Encontre um hobby, coloque mais humor na sua vida, tire férias de vez em quando, distraia a sua mente, organize-se, isso mesmo. Lembra que eu falei no início aqui do vídeo que a organização ajuda você a ter mais calma, mais tranquilidade. Controle suas emoções. Não seja uma pessoa que reage constantemente à vida, mas que age em sua vida. Decida não se estressar, decida não se estressar, desacelere mais a sua vida. Mude-se pro interior se necessário. É, você pode virar aí pra mim e dizer, ah, professora, é fácil falar tudo isso. Você não tem que pegar três ônibus, não sei quantos transportes pra chegar no trabalho, uma rotina super estressante. Então, se muda pro interior, né? Nossa vida não tá enraizada igual uma árvore. Nós podemos mudar, recomeçar tudo de novo, escrever uma nova história, ter coragem de voar. Então, busque qualidade de vida pra sua vida. Pratique exercícios de visualização. Isso mesmo, momentos de calmaria, em que você visualizar, nesse fim de ano, eu vou viajar, eu vou fazer isso, isso com a família, eu vou passear pra tal, tal, tal lugar. Então, pratique exercícios de visualização. Faça atividades relaxantes. Busque fazer atividades que tragam mais paz pra você. Busque rotinas e viver uma vida que traga mais tranquilidade pra sua vida. E aí, meu amor, você vai ser uma pessoa mais calma, tá? Ó, um beijo da sua professora. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E vem te embora ser feliz com a gente.